Olá, sou Adriano Valle, sou mestre feed e fundador da Academia Xadrez Valle em Brasília. Se você está em Brasília, não deixe de conhecer aqui o espaço e participar de cursos e outros eventos. Vem assistir uma aula experimental gratuita, é só agendar comigo, vou deixar mais informações aí na descrição. E se você está fora de Brasília, conheça a plataforma de cursos online, também vou deixar o endereço aí na descrição do vídeo. Tem muitos cursos e outros virão, estou produzindo novos materiais, sempre com muita pesquisa, muito organizados os cursos. Tem agradado aí a quem tem feito esses cursos. Então vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto. Eu gosto muito do ICC, como já falei, apesar de jogar também no Chess.com e no Lit Chess. Eu vou colocar aqui o ritmo 15-0, entrou imediatamente. Vamos jogar D4. Jogador da Singapura. Jogar cavalo F3. Costumo jogar C4 também. Olha só. Com cavalo F3, estou impedindo, de certa forma, o Gambito Benko e a Benone. Porque se eu jogar C4, transpõe para Benone, defesa indo Benone. Mas eu gosto de jogar aqui cavalo C3. E aí eu capturo de cavalo. Fazer um pré-move para capturar de dama. Essa posição interessante. Jogar bispo G5. Deveria ter tomado. Não sei se foi o melhor lance ele jogar D6. Agora estou ameaçando quebrar. Lembro um pouco aqui algumas ideias da Svechnikovna siciliana. Condomínio da casa D5. Bispo F5. Deixou quebrar. Eu vou tomar de bispo. E vou jogar C3. Ele deve jogar cavalo C6. Tem que desenvolver. Posso jogar E3 também. E também. Dama D2 ameaçando D4. Vamos pensar aqui um pouquinho. Também posso jogar E4. Esse bispo toma. D2. Ele joga F5. Tem o tempo para pensar um pouquinho. Um momento de decisão aqui. C3. E4. Dama D2. E3. Vamos pensar no lance. Que cause mais problemas para o adversário. E4. Ele não precisa tomar também. Pode jogar bispo S6. Mas eu já desenvolvo o bispo. E4 bispo toma. Dama E2. F5 forçado. Posso jogar cavalo D2 em seguida. E4. E3. É mais passivo. Deve estar querendo jogar cavalo C6 e cavalo E5. Dama D2. Eu tenho uma ameaça. Talvez ele jogue bispo G7. E4 bispo toma. Dama E2. F5 cavalo D2. Tô com vontade de jogar o E4. Vou jogar E4. Ele não deve tomar. Agora que eu pensei bastante. Olha só. Ele recusou o peão. Vou desenvolver aqui. E rocar pequeno dessa vez. Também tem umas ideias de H4. Ficou bem interessante. Ele conseguiu se arrumar aqui, né? H4. Ele está quase tomando em E4. Ele já está rocando. Poder defender de torre. O F5 já abre para o bispo dele. É interessante isso aqui. H4. Rock. H5. Bispo E4. H6. Bispo H8. Vamos aproveitar aqui. Enquanto ele não rocou. E vamos jogar esse H4. Que é um lance agressivo. Agora eu quero... Talvez até... Jogar um rei F1. Se ele tomar em F3. Bom, agora eu consegui o que eu queria. Temos agora que trabalhar aqui em cima dessa posição exposta do rei. De que maneira? Ele quer jogar um F5. Sacrifiquei um peão. Dome E2 parece arriscado por causa de torre A8. E aí o roco grande. E aí o roco grande. E aí o roco grande. Estou meio travado. Jogando devagar. Dome E2, F5. Olha que grande. Como é que eu entro ali naquele rei, hein? Como é que eu acesso ali àquela posição. Devia ter a casa G4. Posso deixar o meu rei por F1 mesmo. Bez poder 3. É, vamos jogar mais rápido. Devo jogar o rei por F1. Acho que é o mais seguro. Rei F1. Tem um ponto fraco em F7 também, né? É que eu fiquei com muito pouco tempo. Jogar um Dama D3 aqui parece interessante. Veslumbrei até um mate aqui. Olha só. Acho que ele vai levar esse mate. Na verdade, não tem mate. Não tem mate. Não tem mate. Mas é interessante, hein? Então retoma G6. É, tem uma coisinha muito bonitinha aqui. Vamos lá. Não vai dar certo. Quase que deu certo. Tô e toma. Dama, toma. E vai ter a casa H7. Não vai ter a casa. Não vai ter a casa. 2 minutos Aí ele jogou Jogou bem, jogou bem Será que ele jogou bem? Check Check ele ia tomar de peão Cavalo é 7, dama g6 Cavalo é 7, f8 Dama g6 Vou jogar esse E vou jogar esse Se ele tomar de rei Ah, ele levou mate Ufa Coisas interessantes Vamos analisar esse finalzinho aqui Bom, claro que Depois de peão toma Você quer um mate Bonito, né Vamos ver aqui um pouco mais Ah, ele está analisando Ele está movendo as peças, né Não Check Check Estou mostrando para ele Estou mostrando para ele que eu prefiro jogar Ele está analisando isso É ruim analisar assim Que o outro move Ah, ele parou de examinar Então vamos fazer a nossa análise aqui tranquilo Aqui ele tinha jogado dama, toma Talvez seja melhor mesmo já tomar Mas a sequência seria essa aqui Check Check Interessante Interessante Vamos colocar o engenho nesse momento Mate em 5 Torre d3 também A3 é o segundo lance Torre d3 Com a ideia de torre mate Então estava ganho mesmo aqui Então estava ganho mesmo aqui Vamos ver aqui Um pouquinho atrás Aqui Mate em 12 Dama g6 Olha só Aqui eu tive um momento Que não foi muito bom não Torre toma Ele deveria ter tomado assim Eu vi que esse aqui não funcionava Porque Depois de cavalo e7 Se vier aqui tem mate Mas aí ele viria para cá E olha só Estou perdido Sacrifiquei a dama A minha ideia já era Jogar com essa qualidade A menos Aliás eu estava pensando Em cavalo e7 aqui Vamos ver o que aqui ia dar Ah, ele tira o rei E se ele toma Eu tomo Foi isso que eu pensei Jogar dama h7 Isso que eu estou tomando aqui Ele só pode tirar a dama Mantendo a defesa de f7 E aí dama h8 Dama g7 ameaça Tem espião A higiene considera igual Mas eu acho Opa, aqui eu pulei muito Eu acho que eu deixei passar Alguma coisa melhor Vamos ver aquele momento Aqui foi Ele deveria ter tomado É o teórico Quando ele joga Bispo f5 Vamos ver aqui E4 Bispo f6 primeiro Foi o que eu fiz E agora E4 Cavalo h4 também Vamos ver Outras opções aqui C3 Só não cogitei o cavalo h4 Mas o e4 está entre os lances aqui Ele jogou Vamos ver aqui se bispo toma Dama e2 f5 Queria jogar cavalo d2 Grande vantagem para as brancas Ok Ele jogou ali Agora talvez Como está indicando aqui Um bispo d3 Um rock pequeno Não teria vantagem Mas como era Mais ou menos um blitz Apesar de um pouco mais de tempo É um blitz A gente tem a tendência De jogar mais agressivo Eu desenvolvi É um bom lance E agora eu joguei h4 Olha o rock aqui Rock pequeno Eram lances mais calmos Mas eu fui com h4 Diminuiu um pouco a vantagem Ele rocou Está dando cavalo d2 Cavalo c3 Eu joguei h5 Ele tomou Dama d2 Era uma opção Joguei h6 E aqui Torre h3 Dama d2 Era mais recomendado Mas Torre h3 também Faz sentido Agora aqui Torre g3 Eu tirei Ah Rei f1 Então aqui está Mais ou menos Igualado Torre g3 Bispo g6 Aqui cavalo f4 Era bom Ameaçando Eu joguei dama d3 Cavalo f5 Cavalo toma D toma E Estava bem aqui Estava Um jogo igual Para blitz Está muito bom Agora esse aqui Foi muito especulativo Relativo Fiquei perdido Aqui 1.83 1.97 Tomando de h Incrível Que ele Tomou assim Achou que não ia ter Muita coisa Aqui tem um Cavalo e7 Foi o que eu joguei E agora Esse foi o lance Bonito aqui Da partida Dama toma g6 Ameaçando Dois mates E se toma A dama Teria esse mate E se Toma aqui Aí Era aquela linha Mesmo Cheque E bispo d5 E aí ele vai ficar Meio preso Aqui ainda tem Rei b5 Melhor que Rei b6 Mas a vantagem Já dá 13.45 Claro que Isso aqui Seria Difícil calcular Em pouco tempo Mas eu estava Indo na direção Certa Agora É interessante Sempre Um pouco de Emoção Nesses momentos Com pouco tempo Consegui Encontrar Esse dama g6 E Partidinha Acabou sendo Interessante Contei Com o erro Do adversário Mas é isso Essas partidas De pouco tempo Servem para Você treinar Treinar Tática Se jogar Sem preocupação Você vai perder Claro que é muito Diferente A postura Numa partida Pensada Com o ritmo Standard De pelo menos Uma hora e meia Você tem que Conferir bem Porque o seu adversário Vai ter tempo Para responder E aqui ele não era Dos jogadores Assim Que usam Muito tempo Ele gastou Um minuto E Quarenta e três Segundos Muito pouco Para uma partida Então é isso Gente Até a próxima Sessão Da série Pensando alto Até lá Valeu Tchau